Abraça, abraça o seu amigo Abraça, abraça o seu irmão Abraça, abraça o seu irmão Abraça, abraça, faz a festa Abraça, abraça, abraça quem tá de boné Abraça, abraça, abraça quem tá de boné Jesus Cristo é o caminho, ele manda lançar a rede Vamos abençoar somente quem tá de verde Abraça, abraça, abraça quem tá de verde Abraça, abraça, abraça quem tá de verde Abraça, abraça, abraça quem tá de verde Quem entra com Jesus Cristo não vive em desgosto Vamos abençoar somente quem tá de roxo Abraça, abraça, abraça quem tá de hoje Então abraça, abraça, abraça quem tá de Deus Então abraça, abraça, abraça quem tá de Deus Então abraça, abraça Eu canto essa parada Vamos abençoar com carinho Os gordinhos Abraça, abraça, abraça os gordinhos Abraça, abraça, abraça os gordinhos Então abraça, abraça, abraça os gordinhos Vai, vai, abraça, abraça e abraça os gordinhos Vamos abençoar Peraí, peraí, calma, calma gente Olha só, é fraquinho Tem que ser com cuidado, senão pode machucar Vamos abençoar Com mais cuidado, os magrinhos Abraça, abraça, abraça os magrinhos Abraça, abraça, vai, 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 vai Então abraça, abraça, abraça os magrinhos Abraça, abraça, abraça os magrinhos Não tenta essa parada Vou pra casa, tentando a paz do Senhor Pra finalizar, vamos abraçar o pastor Abraça, abraça, abraça o pastor Vai, vai, abraça, abraça, isso Então abraça, abraça, abraça o pastor Vai, vai, abraça, abraça Deus abençoe vocês Fui